É aqui que a gente vai dormir, durante esse tempinho que tá reservado pra gente. Os meninos vão ficar pra cá, enquanto isso as meninas vão ficar pra lá, tá bom? Por enquanto podem deixar as malas aqui. Galerinha, nesta cena, depois que Minami apresentou o dormitório das meninas e dos garotos, as garotas irão entrar em ação e novamente nós teremos aquelas conversas de alto nível que nós só temos quando elas estão sozinhas. É bem grande. E olha, já tem uns futons também. Caramba, eu adorei aqui. E é pertinho da praia. Oiêêêêê. Para de ser tonta, Kari, você não vai ouvir o seu eco. Rilzinho, eu te amo. E também não precisa de declarações de amor. Isso é tão fofinho que tá me deixando com vergonha. Normalmente não uso roupas assim. Até as suas roupas normais são mais esportivas, né, May? Mas eu fico feliz que a gente tá igual. Ficou bem e você? Você tá linda. Obrigada. Ah, que fofinho. Esse uniforme é muito lindo. Verdade, dá até vontade de trabalhar, né? Esse não é o tamanho certo, né? Acho que vou pedir pra trocar, hein? Ah, não precisa. Deixa de fora mesmo, você é mó gata. E isso é motivo?